Presença nos pós-de-habilitação. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar para esses seres de redação final e receber e discutir e votar proposições da comissão. O que? A presidência comunica que, a partir deste mês, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo no YouTube e agora também no portal da Assembleia. Até que enfim, não é? Bem, o projeto de lei 179, 1517, 2814, projeto de lei 3.159, 3.458, projeto de lei 3.473, o PL 3.679, PL 3.721, PL 3.754, 3.764, PL 3.917, PL 3.932, o PL 3.940, PL 3.992, PL 3.999, 4.022, o PL 4.033, o PL 4.077, o PL 4.085, designando a relatora, a deputada Geisa. E o PL 4.089, 4.131, 4.133, 4.155, 4.171, o PL 4.181, o PL 4.193, 4.202, 4.220, 4.232, 4.248, 4.321, 4.345. Deputado Gleicon. Está com a palavra a deputada Geisa. Eu opino por todos para se dar a proposição de todas as redações finais, porque está de acordo com o aprovado. Bem, em discussão, os pareceres, em votação, cada um por sua vez, os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, aprovados. Com a palavra, o deputado Glein. Sr. Presidente, os projetos que me coube relatar, estão em consonância com o aprovado, então, o nosso parecer é pela aprovação. colocamos em discussão, em votação, os pareceres de cada um por sua vez, os deputados que aprovam, perguntam-se como se encontram, aprovados. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos nobres colegas e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair.